3, 2, 1, claquete e gravando, vamos lá. Pessoal, tudo bem? Alex aqui da Frena Diag. Hoje a gente vai fazer uma demonstração de teste aqui com o Servo ECA na bancada da 5ª geração. Lembra que nessa bancada aqui a gente vai expor na feira AutoMEC, que vai acontecer lá em São Paulo, no São Paulo Expo, lá no stand da BZ Automotive. Então essa bancada vai estar lá, para quem tiver algum interesse de conhecer a bancada de perto, a gente vai estar simulando o ECA lá em tempo real. E apresentando as novas funcionalidades da bancada, inclusive os cabos adicionais que estão nessa composição agora da 5ª geração, que não estavam como itens de linha na bancada da 4ª. Hoje a gente vai dar uma incrementada no conjunto de cabos para que a bancada da 5ª geração se torne ela muito interessante. No passado, na bancada de 4ª geração, esses cabos a gente vendia separadamente, eram itens opcionais. Teste para a PM do Mercedes era opcional, saque do DAC era opcional. Muitos cabos eram opcionais na 4ª geração, que a gente embutiu aqui para deixar a 5ª geração mais completa possível. Beleza? Hoje vai ser um vídeo que a gente vai fazer o manual de operações aqui da bancada, onde a gente vai testar um servo ECA fase 2, usando a tecnologia X-ECA da X-Módulos. Essa foi uma parceria que a gente incrementou aqui na bancada, para deixar um diferencial, um item a mais aqui, para que a gente possa entregar um pouquinho mais de tecnologia. Eu estou sem a flange. A flange do ECA vai na parte frontal da flange do S-Tronic. Então, ela vai fixada aqui na furação oblongo do Mercedes. Como eu estou sem a flange aqui na empresa, eu fixei nos tuchos aqui, nos prisioneiros do próprio gabarito. O ECA fase 2, ele tem essa versatilidade, que eu tenho parafusos cruzados aqui e eu consigo testar ele no improviso. O ECA fase 1 não tem esse furo aqui, só vai ter os três, a triangulação. Então, assim, hoje eu estou sem a flange, mas acompanha na bancada, junto no kit, a flange de acoplamento do ECA. Beleza? Então, vamos lá para os itens que a gente vai precisar. Chicote adaptador. O código do cabo é o 0075. A gente tem também na loja Frenoparks para vender. Cabo 0075. Adaptador servo ECA. A gente vai colocar a tomada de alimentação com a sua escotilha aqui na posição correta. E a gente vai precisar, quando a gente usa somente a bancada, somente o cabo de comunicação da bancada para o ECA. Se tivesse a fonte junto com o X-ECA portátil, teríamos que ter mais um cabo que a alimentação do X-ECA. Ok? Também nas lojas Frenoparks a gente tem esse material para venda. Conecta o conector Deusch 8 pinos na conexão do adaptador e a alimentação do ECA 1 para o adaptador para o ECA fase 2. E na tomada do Deusch 8 pinos a gente tem o conector para o nível de óleo, nível do fluido DOT 4, 5. Ok? Na outra ponta do cabo atuador ECA Opticruise com o código CAB0076, a gente tem duas tomadas. A de 3 pinos é para comunicação e a de 4 pinos é para alimentação, sendo que pinos 1 e 2, linha positiva, 3 e 4, linha negativa. Ok? Então eu somei aqui a combinação de 2 pinos para poder suprir toda essa corrente de consumo do ECA. Vai estar escrito aqui na bancada alimentação, que seria o fornecimento de energia para o módulo ECA e a comunicação, que seria a tomada que vai ter a comunicação para a gente ver os ciclos aqui inteiros, as informações em tempo real no visor do X-ECA. Então ligamos aqui o comunicação e lá em cima o alimentação. Na conexão a gente já vai ter todas as informações do ECA trafegando aqui no nosso display. A gente vai ter desde posicionamento do eixo de ataque, se eu frouxar aqui o meu gabarito de esforço, eu tenho o numeral crescente, ele está crescendo. Estou colocando ele mais adiante o pistão hidráulico e eu tensionando mais adentro, eu tenho um valor decrescente. Eu deixo na escala dos 60 ou 60.5, não há problema. A gente vai configurar aqui o ciclo. Aqui nós temos uns 10 ciclos, ou seja, um movimento para frente, um movimento para trás, soma dois ciclos. Então um ciclo para frente, o outro ciclo para trás. Então são dois ciclos. Eu sempre deixo isso aqui, se eu quero fazer uma sangria ou se eu quero fazer um teste mais demorado, que eu quero deixar esse ECA aqui estimulando o tempo todo, eu zero esse ciclo. Eu deixo ele em 00, 0000, porque aí ele vai ficar infinito, ele vai acionar o tempo todo. Agora se eu quero delimitar uma sequência de atuação, eu vou cadastrar até num numeral máximo ali de ciclos, que seria, vamos ver aqui o fundo de escala, se eu não me engano, 90 ciclos, 99 ciclos. Vamos ver lá qual que é o fundo de escala dele. 98 ciclos. Então eu vou estimular ele 98, adianta, recua, aciona, desaciona. Ok? Então eu vou deixar esse numeral aqui em zero, porque eu vou deixar ele batendo aqui o tempo todo para método de teste e a bancada vai executar aí os estímulos para o ECA. 00. O tempo, o tempo é assim, o tempo que eu quero que ele fique parado, acionado e o tempo que eu quero que ele fique parado, recuado. Então aqui em segundos, então eu tenho tempo de 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos e assim vai. O numeral vizinho é o contador. Então se eu cadastrar aqui 2 segundos, vamos voltar aqui para cima. Então 2 segundos, ele vai parar 2 segundos atuado, 2 segundos recuado. Vou dar um start aqui só para que vocês vejam. Então aqui ele vai contar 1, 2 e assim sucessivamente. Aqui é o contador de tempo. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Ok? Então essa é a melhor maneira de se testar o ECA cadastrando o tempo de acionamento. Porém, a gente pode deixar um acionamento mais rápido, com 1 segundo apenas, que ele vai acionar com mais velocidade. Aí o que você faz? Estimula totalmente o motor do ECA e rotações do ECA o tempo todo, para que isso aconteça e você possa pegar problemas de deslocamento do motor, possa pegar falhas. Você deixa ele estimulando aqui na bancada e com isso a gente consegue ter relatório de falhas. Eu vou dar uma parada aqui no teste. Aqui o posicionamento da haste. Quando a gente executa o teste, ele vai até o topo máximo e até o topo mínimo. Dentro do percurso que seria o acionamento da embreagem. Aqui embaixo a gente tem um outro dado trafegando que seria a corrente que o ECA está consumindo. Então a gente tem picos de corrente de até 60 amperes. Então são picos de 60 amperes na partida do motor e no recuo do motor. E aqui nós temos a temperatura do ECA. Essa escala em percentual que a gente vê aqui é se o ECA tem acelerômetro ou não. Se eu inclinar o ECA para cá, eu tenho escala positiva. Se eu inclinar o ECA para lá, eu tenho escala negativa. Depois eu vou tirar do gabarito e fazer essa simulação. Mais abaixo aqui, nas outras informações, nós temos as falhas que estão ativas. Nesse momento não tem falha nenhuma ativa. E para baixo nós temos as falhas passadas. Falhas passadas ao 0004, 0002. Essas falhas, elas ficam armazenadas se o ECA tem queda de tensão, problema de movimentação do eixo. Todas as falhas que o ECA armazena, a gente vai ter aqui. Vai ter também a tabela de conversão desses códigos. Então todos os compradores, todos os proprietários de bancada ou conjunto dispositivo kit servo ECA, da Frenodjag ou Frenoparts, a gente disponibiliza o ingresso num grupo específico para reparadores de ECA. São vários reparadores do Brasil todo que dentro desse grupo compartilham informações de como sacar um rolamento, de como comprar uma placa, como que eu faço a desmontagem do corpo hidráulico. Então tem muitos técnicos que colaboram, que dividem informações dentro desse grupo. E é um grupo muito bacana. Então lá dentro desse grupo também tem pessoas que vendem o campo magnético, pessoas que vendem a placa, pessoas que vendem reparo, pessoas que vendem reservatório. Nós que vendemos toda a parte de chicote e teste. E também as dicas dos macetes mais chatos aí que encontram-se no ECA. Beleza? Temos aqui embaixo a opção de apagar falhas. É como se fosse um scanner de diagnóstico trabalhando aqui em tempo real. A gente vem navegando com o cursor, com a seta ali, até o apagar falhas e dá um setar, um avançar. Avancei, eu tenho zerado as minhas falhas. Então as falhas que estão passadas já estão limpas. Não tenho falhas. Então sem falhas a mensagem vem junto com esse sorrisinho aqui do lado. Mais abaixo aqui a gente vai ter valores máximo, posicionamento em counts, em contagens. A amperagem máxima que o ECA teve aqui de pico foram 144 amperes dentro desse conjunto de esforço. Lembrando que esse nosso conjunto de esforço, a gente faz uma carga muito, muito, muito pesada para o ECA ter que sofrer aqui na bancada. Para que a gente pegue potência de placa, se a placa está por queimar, por exemplo, foi por uma pessoa que reparou a placa e você quer fazer um teste exaustivo do ECA, esse aqui é o conjunto certo. Esse aqui é um gabarito certo. É uma mola bem potente aqui, simula o peso da embreagem e aqui você testa o ECA na sua saturação máxima, no seu desempenho máximo. Se a placa estiver para queimar, ela vai queimar em bancada, não vai queimar no caminhão a quilómetros de distância da tua oficina. Beleza? Então isso aqui é um dispositivo de muita confiança. Temperatura máxima do ECA que ele atingiu, 58 graus. E aqui nós temos as informações da ECA. Versão de software, o tempo que ela está ligada no teste. E aqui nós temos os sets manuais. A gente consegue cadastrar aqui as medidas que a gente quer avançar e eu dando um setar, ele vai parar nessa medida. Voltei, ele volta a zero. A gente consegue cadastrar a medida que a gente quer que o ECA pare, por exemplo, eu vou cadastrar aqui 3.500 contagens. Eu dou o setar aqui, ele vai parar nesse ponto. A gente consegue ver se ele não tem deslocamento a partir da posição da haste. Se tiver fuga de óleo, ele vai me dar deslocamento de posição. Dou um voltar, ele volta para o repouso. Aqui a gente consegue monitorar a corrente em tempo real também. Vou cadastrar ali uma medida bem mais alta, uns 5.000 counts aqui e dou o setar. A gente vai ver o pico de amperagem e a amperagem consumida em tempo real pelo motor. 14 amperes. Então o motor vai consumir no seu avanço e no seu recuo. Esse aqui é um motor de passo. Voltando aqui, a gente tem o reset aqui de todas essas medidas. Beleza? Mais abaixo, temos o ciclo novamente, que é aquelas posições que a gente colocou no automatizador. E mais acima, as funções manuais. Então aqui a gente deixa o ECA batendo o tempo todo. Até no momento de sangria, a gente consegue sangrar aqui. Por exemplo, eu quero fazer uma sangria. Eu vou deixar o tempo mais amplo aqui. Vou deixar um tempo aqui maior. Ou seja, uns 6 minutos avançado. Então eu dou o meu setar e vai ficar 6 minutos. Eu dou o tempo de eu abrir a sangria e fechar. Que daí é o tempo dele voltar o motor. Então ele volta o motor. Fica os 6 segundos. Vai descer o óleo do reservatório. E aí, depois de 6 segundos, ele vai avançar de novo. Avançou. Eu sangro. Fecho. Aí é o tempo de ele voltar o motor. E descer o nível do reservatório. Enquanto isso, vocês vão completando. Depois que está sangrado, a gente vai fazer, de novo, um contratempo aqui agora. Em menos tempo. E deixar ele bater. Aí para ver o avanço, o recuo. Se vai roncar rolamento. Se vai queimar placa. Se vai aparecer qualquer componente que esteja para ser queimado. Ou pelo tempo de trabalho aqui na bancada, ele vai abrir o bico. Vai aparecer aqui em bancada. E não vai te dar dor de cabeça com garantia. Beleza? Então finalizando aqui. Esse aqui é o teste do servo ECA. Com a bancada de 5ª geração. Lembrando que esse teste dá para fazer com o conjunto portátil XEC. Beleza? Abraço. Até mais. O que é o teste do servo ECA.